O que é o Lola? Tá me enfinando, eu não vou na maldade Eu quero ver sair do chão, tira o pé do chão e diz Tanto que é baixo, tanto que é baixo, tanto que é baixo Tanto que é baixo, tanto que é baixo, tanto que é baixo Tanto que é baixo, esse swing é confundível Tanto que é baixo Vem a grandão, negão! Que isso aí! Tudo pra arrepender E quem tá feliz? Arena Fontenova faz barulho e avisa Mas chegou Final de semana, o parango tocando Tony Salles cantando E as minas dançando Eu quero ouvir vocês Amo vocês Bem alto, bem alto, Salvador, diz aí Eu quero ouvir vocês Eu tô com o palco de Deus Quero que azorra Eu tô com o palco de Deus Tanto que bate Sente o chão Tanto que bate 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 Esse swing é inconfundível Vem a gritão, negão Eita, bumbum Você dança nessa zorra Gabri, Gabri, Gabri Gabri Eita, bumbum, covarde E aí Tó vim empinado Com bunda maldade Tó vim Com bunda maldade Obrigado